O Saber Direito desta semana é sobre o Direito Penal Internacional. Apresenta conceitos e bases, Estatuto de Roma, aspectos materiais, Estatuto de Roma, aspectos processuais, crimes transnacionais e criminalidade organizada, direito penal do inimigo e expansão do direito penal. O professor é o advogado Acácio Miranda Filho, mestre em Direito Penal. Pois bem, meus amigos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para, neste quinto e último bloco, encerrarmos a análise dos elementos inerentes ao direito penal internacional. É importante nós rememorarmos tudo o que foi tratado até então. Começamos o primeiro bloco e passamos boa parte deste primeiro bloco falando do conceito de direito penal internacional. Eu disse a vocês que há quem separe o direito penal internacional do direito internacional penal. Há quem diga que o direito penal internacional é aquele direito penal interno, cujas bases, cujos elementos são o do direito penal clássico. contudo, determinados instrumentos deste direito penal clássico admitem que ele seja praticado fora dos limites territoriais do país. É o caso, por exemplo, dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, é o caso, por exemplo, da extraterritorialidade do artigo 7º do Código Penal, é o caso do EMILAT, que é um acordo entre procuradorias do Brasil e dos Estados Unidos para a produção de provas e uma série de outras circunstâncias. Na segunda aula, nós tratamos do Estatuto de Roma, no Estatuto de Roma estão tipificados os crimes internacionais e, dada a importância destes crimes internacionais, nós tratamos de toda a parte principiológica do Estatuto de Roma. Na terceira aula, falamos dos crimes consagrados pelo Estatuto de Roma. Desenvolvemos os crimes e os elementos do crime previstos no Estatuto de Roma. E na quarta aula, tratamos dos aspectos introdutórios dos procedimentos previstos no Estatuto de Roma e, ao final da aula, começamos a análise dos crimes transnacionais. E por quê? Eu disse a vocês algumas vezes e não acho demais reiterar. Crimes transnacionais são aqueles tipificados pela legislação de um país, contudo, em virtude destes instrumentos, é possível que eles sejam julgados e apenados quando cometidos em outros países. Ou seja, eles transpõem o seu desdobramento, o seu intercriminis, transpõem a fronteira de dois ou mais países. Diferentemente, nós temos os crimes internacionais, que são aqueles consagrados no Estatuto de Roma, são aqueles consagrados nos artigos 6º, 7º, 8º e 9º do Estatuto de Roma. Eu disse a vocês que nós temos os crimes de guerra consagrados no artigo 6º, nós temos os crimes contra a humanidade consagrados no artigo 7º, nós temos o crime de genocídio consagrado no artigo 6º e na legislação interna. E no artigo 9º nós temos o crime de agressão, que ainda não foi tipificado perante o Tribunal Penal Internacional. Mas o que nos importa neste momento foi algo tratado na primeira aula e que será desenvolvido agora, que é a expansão do direito penal na era pós-globalização. Expansão do direito penal na era pós-globalização. E por quê? É importante, e eu falei importante milhares de vezes durante todos esses nossos encontros, primeiro porque o direito penal internacional é extremamente importante, em segundo lugar porque nós ficaríamos aqui um semestre falando sobre direito penal internacional e eu, a fim de transmitir todas as informações que eu reputei necessárias a vocês, selecionei somente os aspectos mais importantes. Então, dada a importância de todos eles, eu fui bastante repetitivo com a palavra importante. Enfim, é importante que vocês saibam que o direito penal na era da globalização, em virtude desta globalização, passou por uma grande expansão. O direito penal internacional ou direito internacional penal, a própria criação do TPI é uma demonstração disso. Em vários países, nós tivemos decorrências disso também, decorrências que reverberaram na confecção e na construção da dogmática interna, na legislação interna. E quando países que são referência agem nesse sentido, outros países acabam acompanhando este desenvolvimento. É o caso da legislação de terrorismo que foi tratada por mim ao término do quarto bloco. Eu disse a vocês que o Brasil era signatário do tratado, nós prevíamos o terrorismo desde da Constituição de 88, no artigo 5º, o terrorismo foi equiparado a crime hediondo, mas nós não tínhamos uma lei que dispunha sobre o terrorismo. Temos uma lei de 2016. É uma expansão legislativa em virtude desta globalização. O terrorismo, melhor que qualquer outro crime, é um reflexo dessa criminalidade organizada internacional e ela deve ser combatida por todos os países de forma uniforme ou uniformemente. Diante disso, senhores, resta evidente que esta expansão do direito penal é uma decorrência da globalização e o Brasil acompanha este fenômeno. As nossas últimas leis são uma decorrência disso e eu pontuo com vocês. De 1990 para cá, foram confeccionadas 90% das nossas leis penais especiais. Por quê? Porque é o período de globalização. Percebam que caminha para e passo essa questão. O mundo vai sendo globalizado, nós temos acesso a outras culturas, nós temos acesso a uma economia mundial, nós temos acesso às informações consumidas nestes países, consequentemente a criminalidade vai proliferando por todos estes lugares e a gente sofre uma influência legislativa, a gente sofre uma inflação legislativa em virtude destas circunstâncias. Diante disso, esta globalização desaguou numa criminalidade internacional. Uma criminalidade internacional desaguou na necessária criação de instrumentos práticos e legislativos para combatê-la. Todo este fenômeno que eu resumi aqui é estudado por um professor que é o meu grande ídolo e é o grande, na minha opinião, quem mais influenciou na conformação do direito penal atual, que é o professor Ressus Maria Silva Sanches. Ele escreveu um livro chamado Da Expansão do Direito Penal na Sociedade Pós-Industrial. Isso em 1995. E ele fala ao professor Silva Sanches, em primeiro lugar, da globalização e dos seus reflexos no direito penal. Ele fala que a globalização é um fenômeno das sociedades pós-industriais, consequentemente. A globalização é um fenômeno destas sociedades pós-industriais, consequentemente, o inflacionamento penal é um fenômeno de tudo isso. E o professor Silva Sanches, além de fazer essa digressão histórica relacionando ela a aspectos geopolíticos, o professor Silva Sanches dividiu o direito penal em três velocidades a partir destes elementos. O professor Silva Sanches nos diz que o direito penal acompanha o desenvolvimento da sociedade e a sociedade hoje é globalizada. Vejam, vejam que o direito penal foi dividido pelo professor Silva Sanches em três velocidades. Há uma primeira velocidade do direito penal que corresponde ao direito penal clássico, o direito penal interno, o direito penal praticado no Brasil. para o professor Silva Sanches, o direito penal clássico, o direito penal interno, o direito penal no Brasil é aquele direito penal, é aquele direito penal onde as penas são grandes, mas estão bem delineadas e as garantias para nós chegarmos na imposição destas penas também estão bem delineadas. Vejam vocês que nós estudamos, na nossa primeira aula, a modernidade jurídica. E eu disse a vocês que na modernidade jurídica nós temos um poder central que é o Estado, este poder central que é o Estado detém com exclusividade o direito de produzir as leis e de aplicá-las ao caso concreto. Significa que na modernidade jurídica o Estado centraliza esse poder, ele produz as leis que ele vai aplicar e ele mesmo as aplicará. Quando deste processo, quando da formação deste processo, o Estado leva em consideração uma série de circunstâncias. Primeiro, os crimes e os elementos que compõem os crimes são bem definidos. Há, categoricamente, a indicação de cada uma destas circunstâncias. Segundo, as garantias processuais são bem definidas. Na primeira velocidade do direito penal, portanto, nós estamos preocupados em aplicar o direito penal ao caso concreto, mas nós também temos a preocupação em preencher o princípio da legalidade. Ou seja, que estas regras penais e processuais penais sejam previamente estabelecidas e estejam delineadas claramente na legislação. Esta primeira velocidade do direito penal, já lhes disse e reitero, corresponde ao direito penal clássico. Nós temos os crimes estabelecidos no Código Penal, nós temos os crimes estabelecidos nas leis penais especiais e nós temos todas as regras estabelecidas ou no Código de Processo Penal ou nas leis penais especiais. E tudo isso desaguará numa conformidade, tudo isso desaguará numa proporcionalidade entre as penas e as garantias. Ou seja, as penas na primeira velocidade são as penas tradicionais, são penas severas. Em compensação, nesta primeira velocidade serão preservadas todas as garantias. Para resumir a primeira velocidade, penas maiores, mas há preservação de todas as garantias. A segunda velocidade do direito penal do professor Silva Sanches é uma velocidade muito mais associada, é uma velocidade muito mais vinculada a um direito penal mais célere. Há um direito penal transacional, há um direito penal onde autor da conduta delitiva e vítima tem a possibilidade de sentarem à mesa e negociarem todos os termos da sanção penal. É fato, e eu já citei isso algumas vezes aqui, vocês diuturnamente têm acesso a essa informação na televisão, é fato que nós enfrentamos uma era judicial, uma era da judicialização das questões. E no direito penal não é diferente. Boa parte das questões são judicializadas. Boa parte das questões são submetidas ao crivo do poder judiciário. Questões essas que não demandariam essa atuação, dado o seu caráter ínfimo, dado o seu caráter pequeno, dado o fato de serem condutas de menor monta, seria mais importante a aplicação de uma justiça restaurativa, a possibilidade de nós conciliarmos vítima e autor dos fatos. Vejam vocês, meus amigos, que essa segunda velocidade do professor Silva Sanches vai ao encontro disso. Essa segunda velocidade do professor Silva Sanches nos diz, a sociedade mudou, o direito penal mudou e nós devemos acompanhar. Ou seja, nós devemos tornar o direito penal mais célebre. Óbvio, os resultados decorrentes do direito penal, e o próprio nome já nos mostra isso, pena, não condizem com a celeridade. Se você disser para uma pessoa, olha, você corre o risco de ficar presa durante 30 anos, mas para que o seu processo seja rápido, eu vou comer aqui algumas etapas, tudo bem? Óbvio que a pessoa não vai aceitar. Nenhum de nós aceitará, porque pode ser que em algum momento a gente esteja nessa situação. Então, o que se faz na segunda velocidade do direito penal é o tolimento, o afastamento de algumas garantias, mas só em relação aos crimes menores, só em relação aos crimes de pequena monta, só em relação àqueles crimes menos importantes, menos graves, cuja pena será substituída. No direito penal brasileiro, no direito processual brasileiro, nós temos algum exemplo de aplicação do direito penal de segunda velocidade? Sim. Há quem diga, e eu me filio a essa posição, eu tenho inclusive um livro, onde eu trato especificamente disso, que a Lei nº 9.099, de 1995, o procedimento do G-Crim é um exemplo da aplicação da segunda velocidade do professor Silva Sanches no direito brasileiro. E por quê? Porque nós vamos afastar a aplicação de determinadas garantias, em compensação, só as infrações penais de menor potencial ofensivo estão sujeitas a este procedimento. Cito como exemplo a lei, os crimes de contravenção, aliás, a lei de contravenções penais. Por quê? Todas as condutas previstas na lei de contravenções penais têm pena máxima simplesmente de multa. Não há imposição de uma privação de liberdade às contravenções penais. Diante disso, é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Existem crimes, Acácio, que são infrações penais de menor potencial ofensivo? E a minha resposta é afirmativa. Todos os crimes cuja pena máxima seja de até dois anos serão considerados como infrações penais de menor potencial ofensivo. Diante disso, senhores, diante disso, a lei 9.099 de 95 é exemplo clássico da aplicação das velocidades, da segunda velocidade do direito penal. Menos garantias em compensação, dificilmente o sujeito será preso. E por que dificilmente o sujeito será preso? Porque a pena máxima de até dois anos ou pena de multa. Os artigos 44 e 45 do Código Penal dizem que, nesse caso, normalmente, em circunstâncias razoáveis, haveria a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Há uma terceira velocidade do direito penal. E esta terceira velocidade do direito penal é expressa por uma teoria de um autor alemão. Na verdade, quem criou, quem indicou este nome, terceira velocidade do direito penal, foi o professor Silva Sanches. Mas ele se fundamentou, ele fundamentou a sua teoria nos ensinamentos de um professor alemão da Universidade de Bonn, chamado Gunther Jacobs. Professor Gunther Jacobs, em 1985, dispôs sobre uma teoria em relação a determinadas pessoas que estejam em determinadas condições. E antes de nós analisarmos essa teoria, eu acho importante nós passarmos a pergunta feita por um estudante. O que é direito penal do inimigo? O direito penal do inimigo, meus amigos, corresponde exatamente à teoria desenvolvida pelo professor Gunther Jacobs, sobre a qual eu falava antes do questionamento. O professor Gunther Jacobs é um professor alemão, isso já lhes foi dito. Em 1985, ele estudou um determinado fenômeno. Qual era esse fenômeno? Ele disse o seguinte, a função primeira, a função inicial do direito penal, é a manutenção da ordem social. Então, a maioria das pessoas, aquelas pessoas que estejam inseridas num contexto de sociedade, as pessoas que vivam de acordo com a teoria da sociologia de Hobbes dentro do contrato social, estas pessoas normalmente não cometem crimes com medo das sanções decorrentes deste crime. Elas sabem que, caso cometam um crime de homicídio, estarão sujeitas às sanções do crime de homicídio. Caso cometam um estupro, estarão sujeitas às sanções do crime de estupro. Caso cometam o tráfico de drogas, estarão sujeitas às sanções do tráfico de drogas. Contudo, existem determinadas pessoas que não têm o condão de viverem de acordo com estas regras de manutenção da vida em sociedade. Ou seja, estas pessoas, mesmo sabendo das normas penais postas, mesmo sabendo que, no caso de ruptura desta ordem social, estarão sujeitas às sanções, elas permanecem vivendo à margem da sociedade. Em relação a estas pessoas, o direito penal não surte efeito prático algum. Vou citar um exemplo. Nós estudamos a lei de combate ao terrorismo. Nós tivemos uma figura mundialmente conhecida, o Bin Laden. Se nós dissessemos para o Bin Laden, olha Bin Laden, antes da morte dele, se você não parar de praticar atos terroristas, você será preso e estará sujeito a uma sanção perpétua. Vocês acham que mesmo assim o Bin Laden deixaria de cometer crimes? Ele diria, não, melhor eu não fazer isso porque eu vou passar o resto da minha vida preso? Obviamente não. Ele permaneceria cometendo estes crimes. E por quê? Porque ele não age em conformidade a este contrato social. Ele age à margem da sociedade e não há meio, não há instrumento, não há nada que o convença a agir em conformidade à sociedade. Quando nós pensamos no delito de terrorismo e quando nós pensamos em diversos outros crimes praticados por essas organizações criminosas internacionais e nacionais, inclusive, nós pensamos nessa situação. Vejam vocês, vejam vocês que são inúmeros os casos em que há essa circunstância. A partir disso, o professor Gunther Jacobs pensou o quê? Ele disse, já que o direito penal clássico, já que o direito penal comum não tem o condão de afetar estas pessoas, nós devemos combatê-las com um direito penal mais cruel. Cruel no sentido de que as penas a serem impostas serão ainda mais graves. Cruel no sentido que as garantias às quais o cidadão comum tem direito não serão dadas a estes sujeitos. Ou seja, é um direito penal simbólico no sentido que, olha, é mais ou menos o que a mãe fala para o filho. Você não vai se comportar, você terá um castigo mais grave que os seus irmãos. Quem age de acordo com o contrato social será reprimido, mas será reprimido de forma branda. Quem reitera na conduta delitiva, demonstrando a sua incapacidade de viver de acordo com os ditames sociais? Esta pessoa, meus amigos, merece um tratamento jurídico penal diferente. Então, a teoria do direito penal do inimigo do professor Gunther Jacobs leva isso em consideração. Acácio, nós temos exemplos práticos da aplicação do direito penal do inimigo no ordenamento jurídico brasileiro? No brasileiro, nós temos, mas eu vou deixar para um segundo plano. Porque nesse primeiro plano, eu vou citar o Act No. 1, também conhecido como Patriotic Act, praticado pelos Estados Unidos, confeccionado pelos Estados Unidos, em 2001, dias após os atentados de 11 de setembro. Esse Act No. 1 instituiu a prisão de Guantanamo. Todos vocês já ouviram falar da prisão de Guantanamo. O que há nesta prisão de Guantanamo? Presos, supostamente considerados terroristas, são lá colocados para que eles fiquem presos provisoriamente e para que eles fiquem presos depois da sua condenação. Primeiro aspecto, eles podem ficar presos provisoriamente por um período de até 10 anos. Prisão processual por um período de até 10 anos. Segundo aspecto, há no Act No. 1, no Patriotic Act, a indicação da legalidade quanto ao uso da tortura no combate ao terrorismo. Ou seja, admite-se a utilização de meios de tortura pelas autoridades norte-americanas no combate ao terrorismo. Vejam, senhores, vejam a complexidade da coisa. O direito penal tem enfrentado esta expansão acompanhando a globalização. E com a globalização surgem determinados criminosos que não respeitam a ordem social, não respeitam o contrato social, não respeitam sequer a soberania dos países. E para combatê-los, os instrumentos clássicos não são suficientes. Então, a gente admite, inclusive, o uso da tortura. Este Act No. 1 tem mais outra peculiaridade. Há o tolimento. são retiradas determinadas garantias do acusado. Ou seja, ele pode ficar preso preventivamente por 10 anos, pode, inclusive, ser torturado sem que ele tenha direito a determinadas garantias, como o habeas corpus, citando um exemplo chulo aqui, mas para que vocês entendam. Então, este é, no entendimento do professor Gunther Jacobs, o direito penal do inimigo. Aqueles sujeitos que não têm a capacidade de conviverem de acordo com as regras da sociedade, que vivem sempre e sempre viverão à margem da sociedade, devem ter um tratamento mais gravoso. E compete ao direito penal criar instrumentos para que seja dado este tratamento jurídico mais gravoso. E, os instrumentos são estes que nós tratamos. Eis, portanto, o direito penal do inimigo. e este direito penal do inimigo, por mais longe que possa aparecer a questão de Guantanamo, acaba refluindo no ordenamento jurídico interno. Nós temos disposições na lei de combate ao terrorismo, por exemplo, brasileira, a lei 3.260 de 2016, seus artigos 5º e 10º, que evidenciam com a aplicação do direito penal do inimigo. Nós temos, segundo alguns doutrinadores, na lei de crimes hediondos, esta denotação acerca da adoção da teoria do direito penal do inimigo. Nós temos na lei 9.613 de combate à lavagem de dinheiro, onde se denota essa utilização do direito penal do inimigo. Nós temos na lei 12.850 de 2013, que fala das organizações criminosas, segundo doutrinadores, uma evidência da adoção do direito penal do inimigo. E neste ponto, nós linkamos tudo o que foi dito até então. Vejam, há a globalização, há uma criminalidade internacional, há o inflacionamento do direito penal internamente e externamente, há pretexto de nós combatermos todas essas pessoas. Só que os instrumentos normais, os instrumentos regulares, os instrumentos do direito penal clássico, não são suficientes para tanto. E a partir daí, a gente cria um direito penal excepcional, que é, na palavra do professor Gunther Jacobs, o direito penal do inimigo. E neste ponto, surge um outro questionamento acástio. Você falava das velocidades do direito penal a partir do que diz o professor Jesus Maria Silva Sanches e aprofundou a análise do direito penal do inimigo a partir do que diz o professor Gunther Jacobs. Por quê? E eu falarei o porquê após a nossa próxima pergunta. O que é processo penal de terceira velocidade? O direito penal e o processo penal de terceira velocidade, de acordo com o que diz o professor Silva Sanches, corresponde à materialização naquela teoria das velocidades do direito penal ao direito penal do inimigo do professor Gunther Jacobs. Como assim? O professor Gunther Jacobs falou do direito penal do inimigo, eu gastei grande tempo aqui falando sobre ele com vocês. Contudo, o professor Silva Sanches trouxe para a teoria das velocidades do direito penal o direito penal do inimigo. Ele disse que há uma terceira velocidade do direito penal do inimigo. E esta terceira velocidade do direito penal do inimigo, esta terceira velocidade do direito penal corresponde ao direito penal do inimigo. No seguinte sentido, o sujeito está, será julgado através de um processo penal. E este processo penal, meus amigos, e este processo penal estará pautado com a situação pessoal deste sujeito. Como assim? Ele é um terrorista. Ele estará sujeito a uma sanção grave. Mas pelo fato dele ser terrorista, serão tolhidas as suas garantias. Então, nós pegamos as penas graves do direito penal clássico, da primeira velocidade, e pegamos o afastamento das garantias da segunda velocidade. e forçamos a terceira velocidade, que é penas graves, mas são tolidas certas garantias. Há pretexto de quê? Há pretexto de nós combatermos estes inimigos. Vejam que estes inimigos, quem são? Pessoas que não têm a capacidade de viverem em conformidade às regras sociais. Por elas não terem a capacidade de viverem em conformidade às regras sociais, elas devem ser tratadas de formas distintas. E as formas distintas são exatamente estas. O sujeito fica preso provisoriamente por 10 anos e pode, inclusive, ser torturado. É algo grave sem que se observe as suas garantias. Mas, e eu não estou aqui defendendo, o meu papel não é defender nem contraditar um posicionamento, o meu papel é transmitir este posicionamento de forma aprofundada para vocês, mas, os defensores deste posicionamento dizem que ele é razoável e dizem que ele é razoável por quê? Porque se a pessoa não tem o condão de viver de acordo com as regras da sociedade, ela deve ser tratada de forma distinta. E este tratamento distinto é justificado por tudo isso. combater o inimigo com as suas próprias armas. É o que diz o direito penal do inimigo e o processo penal, o direito penal de terceira velocidade. O professor Silva Sanches, na sua obra que eu citei no começo, trata somente das três velocidades do direito penal. Somente são tratadas estas três velocidades do direito penal. E é facilmente, é perfeitamente possível nós contextualizarmos estas velocidades ao estágio atual de criminalidade. Por quê? A criminalidade cada vez mais é transnacional. A criminalidade cada vez mais transpõe a fronteira, transpõe a soberania dos países. E se nós pensarmos no combate à criminalidade restritos exclusivamente ao direito penal clássico e aos seus instrumentos, nós estaremos oito passos atrás. Hoje nós temos, inclusive, moedas transnacionais. Nós temos moedas que não são vinculadas a país algum, a sistema monetário algum. São moedas independentes. De que forma nós combateríamos a lavagem de dinheiro em relação a estas moedas independentes? Mais do que isso, o terrorismo. Eu citei a vocês quando falei da Lei 13.260 de 2016. O terrorismo, meus amigos, o terrorismo não encontra fronteiras. Nós, diuturnamente, assistimos nos grandes meios, nos grandes canais de comunicação atos terroristas praticados em larga escala e em pequena escala. E hoje, o terrorista não é mais aquele sujeito que vive num país de maioria islâmica, por exemplo, ou de qualquer religião, que é treinado para praticar um ato para que ele seja um homem-bomba, para que ele derrube um avião. Hoje, o terrorista é qualquer pessoa. Se um sujeito pegar um carro e entrar numa via de grande circulação atropelando várias pessoas, já é um ato terrorista sem treinamento algum. Pô, e como ele é inserido no mundo dessa organização terrorista? Internet, canais de comunicação, as próprias organizações criminosas que praticam os crimes tradicionais, estelionato, roubo, tráfico de drogas, já têm um viés transnacional, já têm células no Paraguai, na Bolívia, no leste europeu, portanto, a criminalidade já não está mais restrita a fronteiras. Surge, diante disso, a necessidade de nós expandirmos o direito penal não só no sentido de criminalizar essas condutas, mas no sentido de criarmos mecanismos, no sentido de criarmos instrumentos aptos ao combate destas situações. Mecanismos processuais, a cooperação jurídica internacional, a extradição, a entrega, a entrega vinculada exclusivamente ao Tribunal Penal Internacional, todos estes instrumentos, todos estes mecanismos, por mais que, sob a visão de alguém, superem a soberania, são necessários, uma vez que a criminalidade em si já não tem mais fronteiras. Se nós perseguimos essa criminalidade respeitando essas fronteiras, nós estaremos alguns passos atrás. É o que diz a globalização e o desenvolvimento do direito penal, a expansão desse direito penal numa sociedade pós-industrial. Ocorre que a grande crítica feita pelo professor Ressus Maria Silva Sanches leva em consideração a expansão descabida do direito penal. E por que a expansão descabida do direito penal? Há pretexto de protegermos bens coletivos, bens que digam respeito a toda a humanidade e não a um número determinado de pessoas a não e não a um país, nós estamos criminalizando algumas condutas desnecessariamente. Nós estamos dando ao direito penal um papel que não é dele. O direito penal deve ser de última rastro. Nós só devemos aplicar o direito penal quando todos os outros instrumentos que nós temos à nossa disposição não forem suficientes. Por quê? No momento em que há uma expansão indevida, o inflacionamento do direito penal, a própria finalidade do direito penal fica sob dúvida. Vejam vocês quando nós falamos da formação do Estatuto de Roma, quando nós falamos da formação do direito penal internacional. Eu falei que nós vivemos um estado de constitucionalismo a partir do garantismo do professor Luiz Ferraioli, o estado deve preservar direitos positivos e deve preservar direitos negativos. No momento que nós criamos todo esse raciocínio a fim de evitar excessos e no mesmo passo a este pretexto inflacionamos um direito penal que cria excessos, nós estamos conflitando as nossas próprias teorias. nós estamos a pretexto de garantir alguma coisa afastando estas próprias garantias. É o que diz de forma muito sucinta a expansão do direito penal do Silva Sanches e as suas velocidades. O desenvolvimento do direito penal, principalmente do direito penal internacional, nos conduziu à formação de uma outra velocidade do direito penal. velocidade esta que repito vinculada exclusivamente ao direito penal internacional. E antes de tratá-la acho salutar que façamos a pergunta do estudante. O que é processo penal de quarta velocidade? Nos foi perguntado sobre o direito penal e o processo penal de quarta velocidade. É uma teoria que não foi propriamente desenvolvida pelo professor Silva Sanches, mas é uma decorrência da teoria do Silva Sanches, vinculada exclusivamente ao objeto da nossa análise neste momento, o direito penal internacional. E por que? A quarta velocidade do direito penal internacional leva em consideração as razões para a sua formação. ou seja, nós temos um núcleo intangível de direitos que não são individuais, que são de toda a coletividade. E a preservação e a manutenção desses direitos deve ser garantida mesmo que para isso seja necessário nós passarmos por cima, nós superarmos critérios territoriais de soberania. foi o que nós falamos na primeira aula acerca dos sistemas punitivos. Este, inclusive citado há pouco constitucionalismo do professor Luiz Ferraioli decorrente das suas garantias nos diz que os direitos humanos fundamentais, aquelas três gerações de direitos humanos, devem ser preservados em qualquer circunstância a qualquer pretexto. Por isso que nós criminalizamos aqueles quatro condutas previstas no Estatuto de Roma, dada a importância de todos eles. A pretexto de nós aplicarmos tudo isso, surgiu o direito penal de quarta velocidade. Este direito penal de quarta velocidade diz o seguinte, os bens tutelados pelo direito penal internacional são tão importantes mas tão importantes mas tão importantes que as garantias dos acusados devem ser superadas a pretexto de nós aplicarmos os crimes internacionais. E mais do que isso, não é qualquer acusado que terá as suas garantias superadas. Exclusivamente serão acusados e terão as suas garantias superadas aqueles chefes de estado, aqueles chefes de governo e aquelas pessoas que estejam numa posição hierárquica elevada na estrutura dos países. Como assim? O direito penal de quarta velocidade diz o direito penal internacional tutela bens importantes. Para nós aplicarmos o direito penal internacional ao caso concreto, nós admitimos que determinadas garantias desses chefes de estado, de governo e pessoas que estejam num alto patamar hierárquico militar tenham as suas garantias superadas. Cito o caso do Saddam Hussein, por exemplo. O Saddam Hussein, vocês viram, nós acompanhamos isso, é uma cena horrível, a sua execução ao vivo. E por quê? É exemplo de aplicação do direito penal de quarta velocidade. Ele cometeu crimes de agressão, cometeu crimes contra a humanidade, cometeu crimes de guerra, cometeu inclusive genocídio. Dada a importância desses crimes, nós vamos julgá-lo e determinadas garantias, como a não aplicação da pena de morte, serão tolidas. Óbvio que o direito penal de quarta velocidade não deve ser visto de forma tão radical. E por que ele não deve ser visto de forma tão radical? Porque o próprio estatuto do TPI, que foi analisado por nós, permite a pena perpétua, mas não permite a pena de morte. Permite a imprescritibilidade do crime, mas garante os direitos processuais. Ou seja, nós temos um direito penal penal de quarta velocidade, não se discute, se admite a existência de um direito penal de quarta velocidade, contudo, a inobservância destas garantias em relação a estas pessoas encontra limites no próprio estatuto de Roma. O estatuto de Roma, e nós falamos isso quando tratamos dos princípios, diz que há a irrelevância da qualidade de oficial. Ou seja, não há imunidade material ao chefe de Estado, chefe de governo, e não há imunidade processual ao chefe de Estado, ao chefe de governo. Eles serão julgados perante o TPI, mas eles terão as garantias dispostas no estatuto de Roma a seu favor. A gente não pode passar, em hipótese alguma, por cima das garantias consagradas pelo estatuto de Roma. Eis, portanto, os elementos que compõem a quarta velocidade do direito penal. Meus amigos, no Brasil, nós temos algum exemplo de aplicação desta quarta velocidade? Não. Nós estamos tratando, em relação à quarta velocidade, exclusivamente dos crimes internacionais e não dos delitos transnacionais. Eu comecei o nosso bate-papo falando da diferença entre o direito penal internacional e o direito internacional penal e falei que houve o afunilamento deles na teoria do professor Caiambos, porém, apesar deste afunilamento, o conceito de delito transnacional e o conceito de delito internacional permanecem distintos. eram estes, portanto, os aspectos que eu tinha a tratar acerca da expansão do direito penal na era da globalização e das velocidades do direito penal. Apenas para nós rememorarmos, na nossa primeira aula, eu tratei do conceito de direito penal internacional. Eu disse a vocês que há quem diga que o direito penal internacional é aquele direito penal clássico que é aplicado em circunstâncias excepcionais externamente e falei do direito internacional penal, que é o direito internacional que tem consequências penais. Depois, tudo isso foi afunilado na teoria do professor Caiambos, que trata todos eles de uma única forma, como direito penal internacional. Isso refluiu na confecção do Estatuto de Roma e na criação do Tribunal Penal Internacional. E eu disse a vocês que os delitos transnacionais não são julgados pelo Tribunal Penal Internacional, só os crimes internacionais. Disse a vocês que em 2002, em 25 de setembro de 2002, o Brasil, através do Decreto 4388, que é uma decorrência do Decreto Legislativo 112, aderiu a competência do Tribunal Penal Internacional. Tratamos também dos aspectos materiais do Tribunal Penal Internacional. Eu disse a vocês sobre os princípios previstos acerca do Tribunal Penal Internacional, princípios estes que são, por vezes, similares àqueles consagrados no Código Penal Brasileiro, na legislação Penal Brasileiro, por vezes diferentes, e eu disse a vocês que o rol de princípios do Tribunal Penal Internacional do Estatuto de Roma é exemplificativo, não é um rol taxativo. No nosso terceiro encontro, estudamos os crimes em espécie. Eu disse a vocês sobre os elementos do crime no Tribunal Penal Internacional e tratei dos quatro crimes em espécie, genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e agressão. E mencionei da dificuldade que nós temos em relação à agressão por conta de toda essa discussão que se tem desde a formação do Tribunal Penal Internacional. Na nossa quarta aula, nós falamos brevemente dos aspectos procedimentais do Tribunal Penal Internacional, até porque, como disse, o objetivo deste nosso bate-papo é a análise dos aspectos materiais, dada a complexidade dos aspectos procedimentais, e falamos nesta mesma aula da criminalidade transnacional e dos seus reflexos no crime de terrorismo no Brasil. E, por fim, neste último encontro, falamos da globalização e dos seus efeitos na expansão do direito penal, efeitos estes que desaguaram nas três velocidades do direito penal criadas pelo professor Silva Sanches, desaguaram no direito penal do inimigo, do professor Gunther Jacobs, e desaguaram numa quarta velocidade do direito penal relacionada exclusivamente ao Estatuto de Roma, ao Tribunal Penal Internacional. Foi um grande prazer estar ao lado de vocês, meus amigos. Valeu, abraço, tchau. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau. 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 Tchau.